Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hi Game que vem trazendo mais um episódio da nossa série de Minecraft Modo Sobrevivência Ali eu fiz um curral né, como vocês podem ver aqui eu vou mostrar né Esse vídeo aqui não vai ser tão longo também Aqui eu fiz o curral Aqui Eu vou matar um porco ali né, peraí tem uma espada De pedra Vou usar essa aqui mais fraca Vou pegar a carne dele que eu só tenho carne podre né Tem um batalhão com esse aqui Matei Nossa, não droppou nada Nem esse A vaca Eu vou usar a vaca Deixa eu ver se eu tenho trigo Eu não tenho trigo, mas eu vou pegar trigo Vou pegar tudo trigo aqui Agora Vou colocar a vaca no nosso curral aqui Vem cá vaca Nossa, uma galinha, vou matar Matei Cadê a vaca? Nossa, a vaca ficou Vem vaca Vem Vem cá Vem cá Entre aqui Entre aqui Vem vaca Vem vaca Vem vaca Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem 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 até aqui Vem vaca 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 Nossa É um boi É um boi Na verdade Certamente um boi Que não tem boi Só tem vacas Achei uma ali Vou fazer as Agredirem aqui Para eu Ter Bastante comida Não faltar comida O trigo Eu estava Nossa Eu não tenho trigo mais Vou pegar trigo ali Gastei o trigo todinho Com a minha vaca Uma vaquinha Esse vídeo Eu só vou fazer mesmo É O podreio das vacas No curral Depois eu planto aqui Agradeço muito Aos inscritos Que apoiaram o canal Estou tentando tirar Em 20 inscritos Apoia aí o canal No novo canal meu Que vaquinha Vem vaca Perva aqui Antes eu vou pegar Um negócio desse aqui Uma cabeça de abóbora Só Vem Cadê ela? Tá vindo? Tá vindo As mensagens aqui 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 A gente vai Aqui A gente vem aqui Vaquinha Eita Nossa Vaquinha Ficou para trás Cadê a vaca? Cadê a vaca? Vem cá Vem cá Vem cá vaquinha Aqui A gente vai entrar aqui Não pode deixar Outra vaquinha Sair Vem vaquinha Vou alimentar as duas Vai Trigo Vou alimentar Nossa Não tem como Aê vacas Gostei Vem vai ter um filhotinho Vou dar tudo aqui Não vaquinha Vem cá Não sai Pronto A gente já tem A nossa Olha o filhinho Aqui Tem uma vaquinha Pequena Né Bom A gente vai usar Essa madeira Aqui Né Pra gente fazer Tado de cavalo Mais 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 duas Aqui A gente já tem Fazer Aqui A gente vai ter Mais gravetes Mais 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 Eita Nossa Gastei Fazer umas tochas Muitas tochas Que eu vou usar Fazer mais gravetes Uma escada Semente de abóbora Duas tochas Mais gravetes Vão Vão Tira aqui Tá ficando de noite Eu vou dormir Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Do vídeo A gente teve Vaquinhas Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Já tá Tchau Tchau E até a próxima Valeu